Aqui gente, nesse refratário de vidro, eu já coloquei dois filé de peixe Esse aqui são filé de pescado Já temperei com alho, limão e sal E um pouquinho de vinagre Aí eu coloquei nesse refratário de vidro Vou colocar uma folha de papel laminado por cima e vou levar ao forno Enquanto isso eu vou preparar o molho do camarão Vou levar ao forno até ele ficar com o camarão Olha só gente, ostentação de pobre Camarão, eu amo Comprei agora fresquinho, vou limpar Porque eu amo limpar camarão também, adoro Eu gosto de limpar e... Vou limpar aqui rapidinho pra fazer o... Aqui eu tô dando uma fritada aqui nos camarõezinhos Não é aquela quantidade toda que eu limpei não, tá gente? Aqui eu tô fazendo só um pouquinho Porque eu só tô fazendo dois filé de peixe Então eu tô fazendo esse pouquinho aqui de camarão que é só pra... Pra nossa janta e aqui em casa é só eu e meu esposo Então eu tô fazendo essa quantidadezinha aqui do... Do molho E os gatos, nesse meu molho Eu... Dorei ele no... Na cebola e no alho Coloquei um pouquinho de salsa picadinha Um pedacinho de pimentão e de cebola E botei colorau Porque tô procurando tomate aqui na minha geladeira Acabou meu tomate Então eu botei um pouquinho de colorau É bom que fica até mais natural pra saúde E aí vocês fazem o camarão de vocês O molho de vocês Do jeito que vocês preferirem Com os temperos que vocês mais gostarem, entendeu? De utilizar no dia a dia E aí eu vou... Aqui nesse molho Eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite Pra fazer tipo um molho... O creme de leite O fogo tá baixo Tá vendo? Tá começando a dar umas bolhazinhas ali, ó Vou acrescentar queijo ralado Um pouquinho de queijo ralado pra dar um sabor E aí, gente Eu apaguei o fogo Apaguei o fogo aqui E vou reservar O meu peixe já está assando no forno Depois eu vou colocar esse molhinho por cima Acabei de colocar o molho do camarão aqui em cima Vou voltar mais uns 5 minutinhos só no forno Vocês gostaram desse prato Da minha receita, da minha janta de hoje Deixa seu joinha aí Compartilha meus vídeos com seus amigos Pra me ajudar a divulgar o meu canal E pra que eu possa alcançar Os meus primeiros mil inscritos Deixa seu like aí Beijo Tchau 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 Tchau